Esta rua, esta rua é mesmo minha Tanta história, tanta história para contar Cada livro, cada livro é uma casa Onde todos podem sigas a guiar Cada livro, cada livro é uma casa Onde todos podem ler e vir morar Chegaram os livros Zig Zag O primeiro e o segundo já estão nas livrarias Nova coleção na minha rua Cada esquina, uma história Cada livro, cada livro é uma casa Onde todos podem ler e vir morar Zig Zag!